E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Final de semana aproveitável. A sexta-feira é embaçada ainda, principalmente pela manhã, quando chove e choveu entre as regiões do Paraná e de São Paulo, pelos lados do litoral até a Serra do Mar, subindo até a capital paulista. Depois, melhor, o sol aparece e eleva a temperatura. Hoje vai esquentar mais, 30 graus na capital, 28 a 30 no litoral, é verdade, mas a noite ainda dá uma refrescada. Agora, o fim de semana esquenta para valer, hein? 30 graus no litoral, com sensação maior do que isso, sol, calor durante a tarde e vamos ter um domingo também de aproveitamento. Um fim de semana bem aproveitável em todo o litoral paulista. Já no interior, continua tudo igual, aproveitamento todos esses últimos dias e continuará, sim, com temperaturas acima dos 35 graus em várias cidades dos extremos norte e oeste, na região central, 32 graus aproximadamente. Calor em todo o estado de São Paulo no fim de semana, tempo melhor, aproveitamento. Vamos lá, minha gente, aproveitar. Grande abraço! Um momento tempo!